Muito bem-vindos no nosso Brain New Talks, a nossa nova série em 2018, aqui no nosso canal do Brain New Coaching. E eu trago agora para vocês o nosso convidado especial, Leandro Neto. Um grande prazer ter o Leandro por aqui. Leandro que é advogado, especialista na área de tecnologia e inovação. Eu vou compartilhar no descritivo do vídeo os contatos do Leandro, um resuminho da trajetória dele. Leandro que já foi meu coaching, Leadership Coaching. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigada por aceitar esse bate-papo com a gente. Olá, Fernanda. Tudo bem? Eu que agradeço ter a honra de estar aqui falando com você e com todos que te seguem. É um prazer. Muito obrigada, Leandro. Você está vendo que eu escolhi aqui uma paisagem agradável para a gente bater um papo descontraído e transmitir aí para o nosso público um pouquinho da sua trajetória como líder, como executivo do direito. Já passou por várias empresas, já passou por escritórios. Traz um pouquinho para a gente o que você desenvolveu nesse processo de coaching comigo. O que você achou que fez sentido desenvolver para você chegar onde você está hoje. Vamos falar um pouquinho de habilidades em coaching. O que você pode compartilhar com a gente? Qual a habilidade que você achou essencial, fundamental para você desenvolver ao longo dessa trajetória? Pois, Fernanda, a habilidade que com certeza fez a diferença a partir do coaching foi a da empatia. A gente sabe a importância da empatia e de tê-la como uma ferramenta mais empregada, mais utilizada no dia a dia. E, para mim, você sabe, não era algo de todo natural. Não é até pelo perfil tubarão, mas as ferramentas trazidas com o coaching, a percepção nova trazida sobre a empatia me ajudou muito e me fez, com certeza, trabalhar de forma mais eficiente com o outro e entender o outro. A gente sabe, estamos num mercado altamente competitivo e entender o cliente, perceber o cliente e conseguir captar o que ele efetivamente quer é fundamental e a empatia, com certeza, ajuda muito nisso. Segunda perguntinha aí agora, Leandro. Já passou por um processo de liderança, está aí numa ascensão muito legal na sua carreira. Quero te dar os parabéns. Está sempre na mídia. É muito legal ver aí o sucesso de vocês. É o meu sucesso. Mas conta para a gente, daqui para frente, o que será se você ainda olhar e falar Poxa, Fernanda, ainda hoje, amanhã, nos próximos dias, eu ainda gostaria e posso desenvolver. O que será que você gostaria de desenvolver como habilidade daqui para frente para alcançar um sucesso maior, um sucesso sustentável e crescente na sua carreira? Aí eu me inspiro no mundo das startups, Fernanda, com um pensamento lean, né? E pensando pequeno e vendo uma tarefa e vendo uma ambição, vendo um projeto no seu mínimo detalhe e a partir de estruturas bem pequenas para se for para errar, para errar com o menor impacto possível. E isso você, de novo, no seu coach, nos ajudou muito, mostrando que todo projeto macro, ele se constrói um tijolinho de cada vez. Não é apenas macro, nós temos de olhar no alicerce, no primeiro tijolo, no segundo tijolo, para que só então alcancemos o que de fato buscamos. E com isso feito, pensando no pequeno, é ter uma visão mais águia, ter uma visão mais macro, porque nós, no direito e no mundo da tecnologia, temos de pensar sempre 5, 10, 15 anos para frente, não é? E essa é a ideia, conseguir do macro, do micro, do lean, até um pensamento mais amplo, né? A pintura como um todo. E é assim que pretendemos seguir em frente. Fantástico, adorei. Você sabe que mini-meta após mini-meta é o segredo, adoro. Obrigada. Eu tenho certeza que, de alguma forma, esse conteúdo vai ser útil para o público que está nos assistindo. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço o espaço, eu que agradeço a oportunidade, Fernanda. É sempre um prazer. E, se possível, eu gostaria de terminar com a frase que eu tenho tomado para mim, e que faz todo sentido, até para o que estamos falando, principalmente nessa fase final. Ideas are free, execution is key. Então, vamos em frente. Muito bom. Vamos trabalhar. Fantástico, adorei. Muito bom, Leandro. Obrigada mais uma vez. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você.